Nós somos um grupo de astrofotografia do Polo Astronômico Casimiro Montenegro Fibre. A astrofotografia é a fotografia feita nos astros. Estrelas, estrelas duplas, estrelas com cores diversas, grupos de estrelas, nebulosas que são berçários de estrelas, nebulosas que são cadáveres de estrelas, planetas, campo estelar, galáxias. Então você tem uma gama de objetos celestes que as pessoas até então só ouviam falar ou só ouviam em fotos. Uma foto às vezes leva 4, 8, 16 horas. Às vezes você fotografe uma noite e continua fotografando aquele mesmo objeto em noites seguintes para obter uma foto. Nebulosa principalmente é uma foto mais difícil. Então quando a gente consegue fazer uma boa foto é realmente uma conquista. Você conseguir ver tudo aquilo que você lê sobre ela é algo bem interessante. Qualquer pessoa pode participar, desde que tenha o seu equipamento fotográfico, o conhecimento de céu a gente passa aqui, sem problema algum. E na real esse é o objetivo mesmo, a gente unir essas duas partes. A gente está atraindo pessoas que gostam de fotografias para se interessar por astronomia. E quem gosta de astronomia, para se interessar por fotografia. E com isso produzir uma ferramenta excelente de divulgação científica. E aí E aí E aí E aí